Vamos em frente meus amigos, uma confusão terminou com três mortos, sim, três mortos em Rio Bonito do Iguaçu. É um caso bem complexo, que tem vingança, que tem emboscada e confronto na história. Vejamos, começou com uma chamada da polícia para um duplo homicídio. Um carro foi emboscado próximo ao assentamento, duas pessoas foram executadas, há indícios de que este crime tem a ligação com a morte de um líder do assentamento, Enio Pasqualim, no ano passado. Enquanto a perícia trabalhava no local, o pai e o irmão de uma das vítimas chegaram ao local armados e tentaram furar o bloqueio de isolamento. Os dois foram impedidos de entrar e, neste momento, sacaram as armas e houve o confronto com os policiais. O homem que disse ser irmão de uma das vítimas morreu no local e o pai deles acabou ferido e foi levado ao hospital. Um policial civil também foi baleado, mas sem gravidade. O delegado doutor Marcelo Trevisan mandou um vídeo para nós falando sobre a ocorrência e a investigação. Põe na tela. As equipes policiais foram acionadas em razão da ocorrência de um duplo homicídio, na estrada ali, na zona rural, no calçamento. O local foi isolado, todos faziam ali o seu trabalho, o trabalho de perícia, até que, em dado momento, uma motocicleta furou o bloqueio policial, se aproximando ali. Um dos ocupantes desceu da moto e veio correndo e o outro veio com a motocicleta. Ambos chegaram ali próximo ao local, um próximo do outro, mas por pontos distintos. E começaram a discutir com os policiais ali, afirmando que eram parentes de uma das vítimas e estavam bastante alterados. Em dado momento, o policial civil que se encontrava ali percebeu que, pelo menos um deles estava armado e conseguiu desarmar essa pessoa, no momento que o outro sacou a arma de fogo e, no meio da discussão ali, acabou efetuando disparos que foram revidados pelos policiais militares. Um dos dois agressores acabou vindo a falecer ali no local, o outro foi encaminhado para o hospital, onde permanece, e o policial civil acabou sendo atingido também na sua perna, em razão desse confronto. Felizmente, o policial civil está bem, já ganhou alta, e com relação ao homicídio em si, ao duplo homicídio, a polícia investigou o caso, já tem indicação aí da autoria, já se sabe quem são os autores. Na sequência dos fatos ali, nós tentamos encontrar os autores, mas eles já haviam se evadido da sua casa, estavam escondidos, então as investigações vão seguir aí com o objetivo de encerrar esse inquérito o mais rápido possível.